Escolher medicina exige mais que coragem. Para encarar a realidade da profissão e salvar vidas, é preciso preparo. E no Claretiano você encontra a formação para encarar os desafios. A melhor estrutura em saúde de Rio Claro e região. Prática profissional desde o primeiro semestre. E o principal, o olhar humano para entender cada um. E aí, vai encarar? Medicina é no Claretiano. Vestibular 2022.